Eu vou começar por reentrar os votos de uma boa tarde a todos. O Grupo Parlamentar da Unida entendeu organizar este evento de uma extraordinária importância. E eu vou começar exatamente onde eu dirigi ao Grupo o reconhecimento e o agradecimento de tão nobre iniciativa. A todos, votar esta iniciativa nos dois pés, nosso obrigado. Começando por me dirigir aos ilustres presentes neste evento, eu dirijo naturalmente a direção, para já servir a moda que aqui se encontra, ao Presidente do Globo Democrático, o Dr. Filipe Maria Lopes, e sua direção que aqui se encontra, aos membros da direção da Unida, no seu voto, que aqui estão, aos ilustres membros dos partidos políticos que aqui estão, igrejas, sociedade civil, com o nosso obrigado pela vossa presença. Mas hoje, em uma cerimônia destas, a centralidade está direcionada à razão de o Grupo Parlamentar ter decidido que o dia 8 de maio ficará indicada como o dia do deputado, com uma mais do que justa decisão de o identificar sobre a figura do Dr. Raul Manuel de Arna. O nosso ilustre companheiro, e não posso deixar de fazer-se centrar nesta minha intervenção uma salvação ao Dr. Luiz Manuel de Arna, seu ilustre irmão, seu pastor, que nos honra com a sua presença, e dirijo-me a esta mesa que aqui está, onde tem os filhos do Raul e a Dilma Barroca. Muito obrigado pela vossa presença. Há dois anos, num dia como hoje, de manhã a sede, eu estava fora da nova, e estava numa missão de caráter diplomático, que eu monto a procura de fortalecer o caminho para a alternância, quando estava no aeroporto de Lisboa, recebi uma chamada do general da presidência da república, que me disse, a vergonha, mas parece-se que o Raul já não está próximo. Foi uma poupa. Chamei o presidente do grupo parlamentar, o presidente disse que não é verdade. Chamei o vice-presidente da Unida, deu o nome de verdade, para pouco depois ouvirem as confirmações desta notícia dramática. Não é segredo para ninguém o fato de no dia 8 ser o meu aniversário. Creio que deve ser conhecido por maior parte dos presentes, eu faço anos exatamente do 8 de maio de hoje. E num dia como o meu aniversário, cair uma bomba destas, sinceramente, foi violento. Difícil. Mas nós temos que saber transportar aquilo que a vida nos reserva. O grato e o menos grato. os pesos complexos de uma travessia que tem a esperança também do grupo do nosso país focada nos nossos homens. O Raul da Anda, que hoje fazemos patrão do grupo parlamentar da Unida, disse ontem e tem o dito que é uma pessoa com que nós fomos convivendo ao longo dos anos e que também foi crescendo, foi faturada. e que nos abandonou, nos deixou no momento em que na minha aventura tinha atingido praticamente a excelência no desempenho em muito particular enquanto deputado. Temos aqui muitos colegas da liderança dos grupos parlamentares em Correio que foi presidente e depois, mesmo depois de ser, deixar de ser, o seu voluntarismo a aceitar missões, declarações políticas, declarações de voto, debates errados e nas condições talvez o maior voluntarioso entre nós e o desempenho elevado como sempre o fazemos. E o Raul tem, ou tinha, características extraordinárias. por uma boa escola, seguramente, de infância, de formação, o Raul escrevia muito bem, um excelente português, mas seguramente um excelente inglês, um excelente francês, um excelente bíblia. e patrono de uma dimensão desta, que inspira principalmente as camadas jovens. Mas não as da Unida, as da Górdia. Eu não penso que com esta iniciativa nós estaremos apenas a trazer a figura do Raul a referência do grupo parlamentar da Unida, não a da Unida. Nós estaremos a transportar o Raul a uma referência de exemplo para os deputados e para a juventude deste país. Sim. O Raul faz-nos falta todos os dias dizendo-lhe muitas vezes. Tinha uma característica em todas as suas intervenções nos últimos tempos. Um bom discurso, um bom texto, bem arrumado, coragem política, cultura indígena, nunca deixava de lá estar, um lado jucoso que enervava a ser o nosso adversário político e, seguramente, a eficiência das suas intervenções. a melhor opção não podia ser. Melhor opção não podia ser. Por causa do tempo se ter alentado, eu fui um discurso que pedia ao grupo parlamentar para tirar do programa as intervenções dos presidentes dos grupos parlamentares. Inclusive, eu queria também para fazer enquanto presidente e seria excessivo também o número de passagens por aqui. mas, se o tivesse feito, eu teria dito que trabalhei junto do Raul como vice-presidente do grupo parlamentar desde 2012. E, naquela altura, nós tínhamos sobre a mesa duas grandes questões na agenda do grupo parlamentar. A questão da necessidade absoluta de se dar respostas ao roubo total descarado ou a salva do país que estava sujeito e partir do grupo parlamentar da Unita todo tipo de iniciativas que se fossem levadas a sério o país hoje tinha rumo, tinha disponibilidades financeiras, tinha na reserva estratégica bilhões de dólares, seguramente, porque foi durante esta fase que entrou o pedido à Assembleia Nacional esse espaço de exceção que é exatamente outra questão que eu queria aqui nomear. A Assembleia Nacional e os deputados representam uma instituição estratégica fundamental para a estabilidade e para a ação democrática de qualquer país e o nosso não é exceção. Em qualquer país a harmonia entre os três poderes é a base que explica o desenvolvimento ou a desarmonia à falta dele. o pilar dos poderes legislativo, executivo e judicial. E eu estou convencido que a história dos grupos parlamentares da Unicna muito tem efeito para honrar seja a Assembleia Nacional que a busca desta harmonia institucional que nos poderá levar ao desenvolvimento e a realização da Angola também que nos espera. Eu, quando fui presidente do grupo parlamentar gostaria de ter deixado porque demos as promissões, demos as instruções gostaria de ter deixado a história parlamentar da Unicna. E o gabinete e a assessoria de comunicação do grupo parlamentar não só sabe que nós pedimos que se investigasse todos os novos, todos os componentes que tinham sido membros desde a primeira legislatura até a altura em que nós estávamos e que tinham sido membros dos grupos parlamentares. Publicássemos livros complementares onde tivesse toda a gente que cura a limpação. Onde tivessem os textos das intervenções estratégicas essenciais desde as lideranças da primeira legislatura ao momento em que nós estávamos e eu venho até aqui o momento em que nós estávamos. Que se publicasse a exemplo da Unita Leadership que muitos dos catistãos sabem o que era. A Unita Leadership era um livrinho do carinho que no passado a Unita tinha o hábito de publicar que tinha toda a direção e dentro deste livrinho cabe da pessoa da pessoa da direção com o seu perfil de trajetória de fotografia de currículo de desempenho e nós gostávamos de ter deixado o telefone nos contatos. E estou a citar aqui para dizer que através desta homenagem eu vi a continuidade desta votação mas o grupo parlamentar o seu gabinete da assessoria de comunicação deve rapidamente finalizar estes projetos. Uma parte deste trabalho está feito. É um contributo para a democratização deste país porque tem relevantes figuras do carinho passado e deixaram melhor do que tinham. Os nomes que nós aqui ouvimos ilustres os nomes todos eles ilustres professores ilustres deputados grandes e grandes homens deste país e que debitaram momentos de exceção no debate político cuja essência principal deve ser recolhida e publicada como textos de contribuição para a história que era assim que nós estávamos a propor e é assim que nós devemos fazer. É fundamental. E eu salto deste espaço para onde eu me encontrei em 2012 para dizer que muita iniciativa foi feita também neste espaço. sobre a presidência de uma alugada as comissões parlamentares de inquérito ao BESA Banco Espírito Santo de Anópolis comissões parlamentares que eram fundamentadas que ainda hoje se a Procuradoria Geral da República fosse buscar cada conteúdo cada linha destes documentos faria melhor de trabalho do que a Brindadeira que está fazendo até hoje. A Brindadeira que está fazendo porque aquelas comissões parlamentares de inquérito eram fundamentadas em documentos e provas e dados de investigação fortíssimo para o bem da morte para o bem da transparência para o combate real e verdadeira corrupção. Então, graças a Deus. Está me amendo até hoje. a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Fundo Soberano a Comissão Parlamentar de Inquérito à Dívida Pública a Comissão Parlamentar de Inquérito à Sona Gó são facilidades todas de relevante importância e serviço a este país todas extremamente fundamentais que ainda hoje publicadas e divulgadas em português em línguas nacionais e em inglês por causa da dinâmica internacional trarão o reconhecimento do desempenho extraordinário da história parlamentar da Unida. Extraordinário. Até o Acreste algo que fica como incentivo aos deputados desta legislatura o grupo parlamentar da Unida habituou os angolanos a investigar a ir procurar com meios próprios e com dados próprios estatística indivíduos. Nunca as nossas declarações políticas foram desmentidas fundamentadas em números verdadeiras. E eu recordo aqui também trabalho de exceção por grupos de deputados que aqui estavam do que se prestou de serviço ao país quando se publicou o relatório sobre o Estado da Saúde em 2016 março de 2016 um trabalho de exceção em que o grupo parlamentar da Unida trabalhou com todos os diretores dos hospitais do ano numa altura em que estávamos perante um surto terrível de febras extraordinárias que matou muita gente neste país e que a OMS tinha estado aqui e o governo disse que tinha morrido 300 pessoas que os passam a três meses mas nós durante 30 dias com a ajuda dos diretores dos hospitais os diretores das moras os chefes dos cemitérios os cemitérios oficiais e os clandestinos nós publicamos um documento escrito e um filme de que em 30 dias em Irlanda tinham morrido 9 mil pessoas 9 mil nem a fase da guerra tinha mandado a tanta gente 9 mil apenas em 6 hospitais e nos cemitérios oficiais e alguns dos cemitérios que nos próximos o ministro foi permitido na sequência deste estudo abriram os passos do concurso a pessoas de além dos 35 anos mas foi de pouca dura e hoje nos recebe das imagências nacionais e falo da saúde para dizer que temos muito quadro que não está hoje aqui conosco está na longa lista que foi a pedida que nos deixou por causa do percalho do sistema de saúde que nós temos comenta Raul há dois anos atrás estávamos nós comemorando o 13 de março e neste ano de dois anos atrás nós comemorámos o 13 de março na cidade de Luís certo? quando chegamos desta comemoração foi a primeira vez que me disseram por onde tinha passado o fim de semana na geração com um problema cantante chamei perguntei o que é que se passava e ele disse que tinham detectado um problema numa coronária que tinham risco de entupir e precisavam de fazer um cateterismo e porque conhecemos bem essa situação porque temos vários companheiros que passavam por essa situação disse a Raul que o cateterismo é perigoso ou melhor este problema é perigoso o cateterismo é uma questão simples desde que o hospital tenha capacidade de médicos responsáveis conselho que eu dou parte amanhã porque isto pode acontecer um problema de entupimento em qualquer altura vamos desculpar os filhos talvez vou falar das coisas num lugar sensíveis Raul disse-me decidir ir a Brasil não quero ir a Portugal porque eu tinha um médico que abriu o ministro em Portugal onde eu parava na semana que eu lá chegasse tenho uma filha que eu não conhecia eu quero encontrar esta filha quero fazer a revisão de outras questões filho do Brasil vou chocar as condições ideais e não vou agora não aceito ir ao hospital que foi indicado hospital de lugar o hospital que foi indicado para fazer o cateterismo aqui foi hospital militar e não aceitou ir ao hospital militar eu ouvi aqui nesta longa vista o camarada técnico do BIE que também não aceitou ir aos hospitais com uma lista imensa de companheiros que acabaram por ir aos hospitais praticamente em fase pervida por falta de confiança política por causa da partidalização das instituições e da falta da confiança que ainda existe em termos dos serviços públicos e só falo desta questão porque tenho a esperança que alguém com sentido patriótico nos oiça e que faça qualquer coisa para combater o Partido Estado a partidalização das instituições mata muita gente quadros angolanos que fazem tanta falta ao nosso país e que morrem por desconfiança ou morrem porque ainda se mata por razões partidárias neste país o companheiro cacique que perdemos há pouco tempo e que também envolvido numa história não muito transparente é mais uma vítima desta falta de confiança no sistema de saúde e que deve melhorar não posso deixar de revisitar num olhar de passado momentos de extensão que vivemos lado a lado com a rua na Assembleia de um tempo que apesar de partidário era um tempo que tinha maiores liberdades do que hoje estranhamente quando se fala para trás do tempo de Eduardo Santos pensa-se que hoje vivemos tempos de reformas tempos de abertura democrática tempos de limitação infelizmente para todos nós não é verdade infelizmente para nós todos a era de João Lourenço nove meses depois das eleições estamos a mostrar um país triste desalentado destruído de extrema pobreza e do nível de corrupção que se não igualou nunca passou a corrupção anterior nós temos andado de município em município e o que nós temos encontrado não é Angola que nos orgulha de formar não nos orgulhe uma Angola sem desenvolvimento estamos a vir a uma semana municípios com extraordinárias potencialidades completamente abandonados sem nenhuma dinâmica de desenvolvimento com exclusão com intolerância política onde bastão chegar o presidente da Unita e chegam também as carinhas e os autocarros de quem governa cheios de bandeiras de colunas para provocar confrontos em gestos de absoluta intolerância política ou partidária não é isso se constrói no país não é não está bem mas apesar disto tudo o que eu posso dizer é que terminada a campanha está ainda mesmo em toda a força a esperança depositada na frente patriótica também os companheiros que me acompanharam naquela visão em que Mer e Luiz viram as multidões ansiosas cheias de esperança a vocacionarem de novo o seu olhar sobre os nossos ombros e não é um tipo para a festa poderíamos vir dali todos contentes porque afinal temos apoio mas é exatamente o contrário é uma enorme responsabilidade porque este nosso povo espera tudo de nós e o grupo parlamentar é um instrumento imediato da exceção com a sociedade da exceção inspirados em Ronda eu peço ao grupo parlamentar não defraudemos esta esperança que nos é dirigida e coloquemos engenriade criatividade trabalho e vamos resgatar do regimento da Assembleia Nacional os aspectos democráticos que deles foram retirados o meu companheiro que me antecedeu o presidente de Bloco falou disso o regimento da Assembleia Nacional que é a bíblia dos deputados há uns anos atrás tinha conteúdos democráticos e hoje foram retirados a pedido de 20 deputados do MLA 20 deputados do MLA escreveram ao Tribunal Constitucional a perguntar se era constitucional determinados atos de fiscalização que a Assembleia fazia e naturalmente órgãos partidários responderam que não era constitucional e com a vengada do Tribunal Constitucional foram retirados do regimento aspectos de fiscalização transversal que é preciso retomar e recolocávamos no passado as jornadas parlamentares as quartas semanas de cada mês eram dedicadas a fazer deputações junto do cidadão entende a verdade os grupos parlamentares saíam dos gabinetes e iam para a rede fiscalizar o estado do país e era considerado trabalho parlamentar hoje não é mais porque o MPLA usando a sua maioria na Assembleia hoje obriga a que todas as saídas sejam atualizadas nas comissões de especialidade onde tem maioria e só sai o que eles deixam só sai o que eles querem e os grupos parlamentares que saiam em atividade correm o risco de inclusive de forma vulnerosa verem os administradores os governadores que têm que prestar contas ao cidadão fugirem e não exiberem esquecendo-se que cada um daqueles deputados tem o voto do povo nas urnas hoje este grupo parlamentar cristiano é mais grande os 90 deputados que representaram ou que representamos têm a expectativa de cidadãos que esperam o desempenho e quando se deslocam por onde quer que sejam deslocam também a vontade daqueles cidadãos de que eles votaram e os senhores governadores desconhecedores do que é Estado democrático desconhecedores do que a prestação de contas desamorbringadamente fogem administradores fogem mas felizmente não são todos ainda aparece-se lá um ou outro corajoso que assim não hoje e que devem crescer os nossos aplausos eu peço ao grupo parlamentar que tome a iniciativa de recolocar os aspectos retirados do regimento e que recupera a democratização da bíblia da Assembleia ganhando com isso a melhoria do desempenho e da imagem da Assembleia Nacional ainda que tenha a contestação e a contrariedade dessa maioria partidária que não tem projeto de sociedade infelizmente hoje não é que ali há convosos que têm um projeto de manutenção do poder apenas faz tudo sem limites para manutenção do poder não é para o desenvolvimento não é para as autoridades não é para a descentralização não é para o combate à corrupção não é para a peitura de concursos públicos porque eles não se fazem porque hoje constroem-se monopólios que destroem os empresários dos lados e nós temos que aumentar a nossa capacidade de engenho e provar que o presidente da República está violado a Constituição não devemos ter medo porque quando o presidente da República instrumentaliza o poder judicial e hoje os dados são extraordinariamente vastos nós temos que ter a criatividade e a coragem de levar as instâncias adequadas à prova destas violações em nome do desenvolvimento em nome daqueles que esperam de nós nos entendem deste Estado ver o Conselho Superior da Magistratura Judicial votar a suspensão do seu presidente e depois ver o presidente da República dar posse de juízes sem condições de tomar roça não nos embargadores violando a Constituição e as leis não pode ser feito isto para que o nosso silêncio significa que o grupo tem que melhorar o seu desempenho tem instrumentos para melhorar sobre o risco de nós passarmos ao lado da confiança que nós foi depositada porque o poder judicial é essencial para a formatação do Estado democrático de direito este é o único que nos pode levar mais uma vez aos caminhos do desenvolvimento naqueles anos e eu estou mais uma vez a fazer revisitas à memória apesar das restrições e do aristas era possível fazer consenso na Assembleia eu lembro de ter sido nossa iniciativa a aprovação da lei do poder de mal 2012 o presidente do grupo parlamentar e o MPLA votou contra a generalidade de imediato uma grande agência aprendeu que tinha sido uma carreira da gineira porque os angolanos todos ficaram a saber que havia um partido chamado MPLA que era contra o poder de mal contra as autoridades locais contra a transferência de poder do cidadão corrigiu dois anos depois foi a aprovação desta lei dos nossos leis do pacote de altar leis todas que estão votadas na generalidade há cinco anos há cinco anos que nós um mês depois poderíamos ter as leis todas de pacote autárquico com o político mas um partido que está a governar que tem medo de transferir poderes ao cidadão mantém o país a rejeitar o país está em fém dos interesses partidários e falta uma lei que não é a rejeitar e é exatamente este tipo de exemplos que eu estou a pedir ao grupo parlamentar tomem a iniciativa de propor o rejeitamento dessa lei seja o MPD a recusar seja o MPD a recusar façamos a pressão política que corresponde à expectativa do cidadão não fiquemos à espera de adivinhar um crime para o país a nova divisão política administrativa do país com o partido que diz que 164 municípios não podem ser atos simultâneos de eleições porque só podem existir eleições locais lá onde haja autonomia fiscal para financiar o poder local e eu explico de novo este partido que nos governa pensa que não é possível na Angola 2 fazer 164 eleições municipais porque diz que cada município tem que ter capacidade fiscal de financiar o poder local mas eu mesmo que quando chegou ao limite a uma só lei para que este poder local tenha lugar passa a dizer que a nota passa a ter 581 municípios ninguém tem ninguém tem ninguém tem como é que não se pode fazer eleições com 164 mas ficam a propor 581 quantos anos vamos esperar para ter 521 municípios com a dor e a costa para fazer eleições este é o objetivo do ano italiano retardarem temidamente o país para as vias do desenvolvimento e o grupo parlamentar tem que expor este regime nestas questões tem que colocar iniciativa legislativa produzir iniciativa legislativa em número superior ao grupo parlamentar adversário em defesa do nosso interesse porque temos um país que rendeu em todas as suas direições todas elas as violações dos direitos humanos hoje sucedem-se diariamente parte dos ativistas que trabalharam conosco nas eleições estão fora da norma para poderem fazer as suas vidas como o meu papo gostava a liberdade de imprensa e a pluralidade da comunicação social é outro sonho neste país e são inúmeros inúmeros os motivos que nos podem inspirar ao desempenho desta questão a ocupação dos espaços ao trabalho na sociedade que mais uma vez eu lhe afirmo os meus dois colegas que aqui estiveram para nós a frente patriótica unida é para manter não há para nós melhor que a frente patriótica unida para fazer a alternância do nosso país e temos dito não é um problema para nós a localização para já aliás mais do legítimo e eu tenho contadido aos dirigentes e aos quadros da unida não perdem com o tempo não se preocupem perdem ao contrário é insentível este não é o debate de preocupação para nós não pode ser não pode ser é legítimo e o caminho está aí a nossa prioridade é a realização das autarquias locais e a criatividade do grupo parlamentar do governo só das entidades políticas que aqui estão é encontrarmos os espaços de exposição e de pressão dentro e fora deste país angolanos que provaram que não vão ser capazes nunca de realizar o mercado quando um dia Angola tiver autarquias não vai ser o IPDR a fazer vamos ser nós sem dúvida que vamos ser nós o IPDR tem medo mas não há desenvolvimento sem esta realidade então meus amigos 2024 temos que ter eleições autárquicas temos que ter eleições autárquicas em 2024 temos que retomar a centralidade da Assembleia Nacional a lei de repatriamento de capitais repor atualizada esta lei porque os combates da corrupção são um embolo não se fazem combate à corrupção infelizmente porque hoje foram monopólios absolutos monopólios e o grupo parlamentar tem que continuar a nomear comissões que vão buscar a estatística atualizada tem que olhar prosamos todos na coordenação do João Alonso até agora muito em particular no levantamento dos meses pós-eleições até hoje e provar o que este governo tem feito de forma real objetiva concreta e o que este governo tem feito no plano da economia é um autêntico crime que nós temos permitido que se estendam os prazos da responsabilização temos permitido porque hoje João Alonso deu ao Mata Paulo muito mais dinheiro que a Isabela não havia se deu do seu pai muito mais são dinheiros que fazem falta ao país porque os monopólios destroem os outros empresários não criam competição criam desemprego criam falências e não é esse o rumo não é o rumo e isto passa pelo aprimoramento dos nossos méritos eu não vos quero roubar-se mais tempo revisitei apenas algumas diria alguns momentos de um passado não tão alugín onde como sempre foram criados apesar de tudo com coragem de algumas lideranças que parece que hoje já não as tem mas que não devemos ser nós a fechar os braços a este discurso de diálogo que nós estamos a ouvir ser feito do lado de lá nós temos que abarrar as realizações que correspondam às esperanças e às tentativas da realização que os anulantes esperam de nós que os anulantes esperam do desempenho do grupo parlamentar da Unita grupo parlamentar da Unita onde hoje uma realidade significativa ontem era um grupo parlamentar da Unita formandado pela Unita hoje é um grupo parlamentar da Unita que tememos da Unita tememos do Prajá do Viragoga tememos do Bloco Democrático tememos da sociedade civil uma pluralidade que em si só diz que todos nós estamos prontos para fazer a reforma que a nova mais carece o fim do partido muito obrigado a nova mais carece Obrigado.